Ainda falando de futsal, três atletas aqui da região, crias do futsal da TV Rio Sul, foram selecionadas para disputar o Campeonato Paulista Sub-20. Olha só, a Júlia Assis, feliz da vida com os gols no dente de leite de futsal lá em 2016. Ela é de Pinheiral e começou assim, como centenas de crianças que passam pelo festival. Hoje, aos 18 anos, ela continua rápida, inteligente e difícil de segurar. Eu sou em chegar em clubes grandes, em times grandes e ganhar ativos nacionais e até mesmo vestir a camisa da seleção brasileira. E tem tudo para chegar lá. Do festival dente de leite, ela já passou pelo torneio início da Copa Rio Sul de futsal e agora se prepara para um novo desafio. Ela foi selecionada para jogar no Sub-20 do Pindamonhangaba, que é o atual campeão paulista da categoria. E a Júlia não vai sozinha. Outras duas atletas que disputaram o torneio início da Copa Rio Sul também conquistaram vaga no time do interior de São Paulo. A Duda, de Barra Mansa, e a Maria Júlia, de Rezende. Foi a Edmara que percebeu o talento do trio e levou as meninas para os testes. As meninas, elas estavam tendo um destaque muito grande na nossa equipe. Já vinham sendo titulares na nossa equipe adulta, apesar da pouca idade. Maria Júlia, Maria Eduarda e Júlia, são meninas extremamente habilidosas e técnicas. O paulista ainda não tem data para começar, mas até semana que vem elas já devem estar instaladas no alojamento do clube, onde vão morar. Três grandes promessas da região. Jafinho, Gilberto, Rony e Hernani são exemplos de crias da Copa Rio Sul que brilharam e brilham nas quadras e campos do Brasil e do mundo. Agora, Júlia, Duda e Maria Júlia abrem as portas para que as meninas do sul do estado também possam voar longe no esporte. Isso mostra a importância desse torneio para a nossa região, para as nossas meninas. Não só o torneio início, mas a dente de leite de futsal, como que elas projetam, como que elas colocam os nossos alunos, nossos alunos na vitrine, colocam, dão oportunidade, visibilidade para eles e fomentam a prática do futsal na região. Que bacana, hein? Guardem esses nomes, até porque eu acredito que são apenas mais alguns passos numa carreira longa dessas três atletas aqui da região crias do futsal da TV Rio Sul. Lembrando que no ge.globo.tvriusul você encontra uma reportagem completa com mais detalhes sobre a carreira delas e, claro, boa sorte para elas nessa nova empreitada.